Um grupo de mulheres se reuniu neste fim de semana em Santos para ajudar pacientes com câncer que perderam cabelo. Um dos efeitos da quimioterapia. O espaço era para estar fechado, mas neste domingo serviu para fazer o bem. Mulheres de todas as idades vieram aqui para ajudar. Angélica chegou com o cabelo até a cintura. Saber que eu tenho tanto cabelo e tem gente precisando de um pouquinho. Você não se importa nem um pouco de ficar com ele curto? Dói um pouquinho, né? Mas vale a pena. A ação de Angélica vai ajudar pessoas que se recuperam do câncer. A iniciativa foi do projeto Amigas dos Lenços Solidários, que decidiu fazer a arrecadação. Só no ano passado surgiram 570 mil casos da doença no país, segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eu não tenho alguém que faça peruca até o momento, mas eu estou tentando convencer uma senhora de origem oriental para fazer um curso e eu formar multiplicadores para aprender a fazer a peruca. Além do cabelo, é possível ajudar as pessoas com maquiagem e o turbante, que além de elegante, faz com que as pessoas se sintam bem melhor. A pessoa já está doente, já tem a queda de cabelo, que é uma coisa bem desagradável, um dos efeitos da quimioterapia desagradáveis. Então, realmente, ou um turbante, ou um cabelo, faz bastante diferença.